Olá pessoal legal aqui do canal Rova Sobre Rodas, dia de upgrade no nosso querido leãozinho. Mas não será um upgrade de desempenho, será um upgrade de luxo e conforto. Porque se tem uma coisa que eu nunca entendi, é como a versão Rally, a topo de linha da 206, não vinha com ar-condicionado automático. Sério gente, tem sensor de chuva, dor automático de farol e o ar-condicionado na manual. Bora resolver isso então, deixar ele mais luxuoso. Só que pra isso dá um senhor trabalho, gente, tem que trocar todo este comando, só que não é só o comando, não é só a frente, digamos assim. Tem que trocar todo o sistema mecânico aqui por trás. Então vai dar um trabalho do cão. Pra isso a gente precisou de um carro doador, que no caso foi uma SW Fellini, que deu perda total de um amigo, então a gente conseguiu todo o sistema. Tem que trocar todo o comando de ventilação. Dá um trabalho do cão, mas daí o nosso leão vai ficar mais luxuoso e bonito. Bora então começar este processo, levar lá no nosso amigo, que vai fazer toda essa troca pra gente. Tchau luxo do gaúcho, pessoal, como diria lá do sul, olha que coisa mais linda. Fica muito mais bonito, pessoal. Dá uma presença incrível no carro. Pra fazer essa instalação dar certo, precisa basicamente desmontar meio carro. Confere aqui só na foto o trabalhão que deu. Até o volante saiu. Mas depois fica perfeitinho. Por que isso? Porque não é só trocar a parte, digamos, dela, que a gente vê aqui com o comando eletrônico automático. Toda a caixa de ar, todos os atuadores, tudo que está aqui por trás, inclusive a resistência elétrica, tudo é trocado. Então pra isso a gente conseguiu um doador. Literalmente é muito difícil de encontrar isso novo, praticamente impossível. Até essa peça você encontra nova, mas não as demais, né? A caixa de ar e tudo é muito inviável de encontrar. Então a gente conseguiu de um amigo nosso que teve perda total numa Feline, numa perua, na SW Feline, que vinha com o ar digital, e aí o nosso amigo Bucky fez essa instalação pra gente. Ficou muito legal. Vou mostrar pra vocês, porque tem, digamos, funções extras que você não teria no manual. Principal ponto, tem oito regulagens agora de nível de velocidade, ó. Senhor barulhinho. No original você só tem um, dois, três, quatro. Aqui você regula pro motorista, para o parabrisa, parabrisa e pés, pés, pé e motorista. Recirculação. Aqui você pega o ar externo ou interno. Literalmente mostra a recirculação, onde fica a captação de ar do Peugeot, ali na frente, na frente do leãozinho. Ar condicionado, se quiser, pode desligar. Ele marca como é, como é na prática, desligando o ar mesmo. Tá só pegando daí a recirculação. Temperatura, que é uma coisa muito interessante, que no automático vai até 14 graus, olha só. Então, gela bem, rapaz. O Peugeotzinho fica bem fresquinho. E se você quiser, é claro, você pode setar a temperatura e deixar no automático, que ele regula automaticamente pra você. Pode se desligar. E agora, é claro, aqui no painel digital também fica o desembaçador traseiro e o desembaçador dianteiro. Que aí liga o vento ali na frente pra, literalmente, desembaçar o vidro. O que acharam, pessoal? Curtiram o nosso upgrade do Peugeot 206 ali? Cada vez mais belo, luxuoso, sempre utilizando as pecinhas originais, ou da versão europeia, ou da versão brasileira. Próximo passo, ganhar mais potência. Colocar um comandinho de válvulas brabinho nesse bicho. E fazer uma reprogramação pra aproveitar o máximo do fluxo. Então, se não quer perder o que a gente vem restaurando e fazendo aqui no Leãozinho, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like pra compartilhar esse vídeo com mais pejoseiros que gostam de lata velha, lasanha. Vejo você nos próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!